O CIPLAD cercou-se, no meu ponto de vista, de sucesso total, porque os objetivos foram atingidos. Tivemos aqui fiscais de conselhos regionais, de corretores de imóveis de todo o Brasil, tivemos conselheiros, diretores, presidentes de Cresce e que puderam debater, discutir as questões. A aplicação da Lei nº 9.613 é uma responsabilidade grande por parte do sistema Cofesse-Cresce e eventos como esse. Eu acredito que não tenha tido nenhum outro no Brasil com essa mesma grandeza. Então, eu acho que o Cofesse está de parabéns. E pela fala das autoridades que aqui compareceram, de quase todos os setores, o ex-presidente do COAF, o Antônio Gustavo e os demais que aqui participaram, todos eles tiveram uma fala muito assertiva quanto ao posicionamento do Cofesse perante a aplicação da lei. Eu acho que eventos como esse devem se repetir. Nós vamos ter uma versão voltada somente para a pessoa jurídica em São Paulo, no mês de janeiro de 2024, onde haverá uma outra oportunidade de ampla participação. Então, eu acredito que o COAFES está no caminho certo e nós vamos conseguir fazer a aplicação da legislação com muita tranquilidade e deixar o mercado imobiliário transparente, eficiente e que possa ser respeitado por todo mundo.